É mexe, mexe, mexe Vai danci pra mim, remexe pra mim Gosto assim, vem que vem Assim, rebolando pra mim Tá bom, eu te vi, morena pra mim Vem cá, me acendi, pra dançar com ti Bem agarradinho, aqui gostosinho Aquela bundinho, remexe, mexe Tô aqui, tô aqui, olhando outra ali É muitas aqui, gostosas assim Não quero sair, fiquei, fica aqui Bem perto de mim, pra gente curtir Um beijo eu perdi, ela não quer aqui Não posso dar mim, se envolve com o neguinho Bem devagarinho, remexe, mexe Dance com rage, não se preocupe Não pare e dance, se ligue aí Primeiro lugar, o som tá alto, deixa a MK tocar O grave alucina, quero ver você dançar Chega junto, pira e mexe, faz alucinar Nossa, que gingado, que me faz viajar A pista tá lotada, o clima vai esquentar Isso me inspira, me estimula a rimar Night demais, em Sampa City é tipo A Amor, paz, diversão, nada mais resta Princesas lindas, de monte, várias bonecas A balada é repleta, a noite é completa No desempenho das gatas da festa, eu sou o atleta Vejo uma nega remexendo, a hora é essa Atitude tenho de sobra, não é só conversa Juliana, Roberta, Camila, Cassi e Rebeca Michelle e Janaína, mexe gostoso na festa Dança e remexe, vem, remexe, mexe, balance, mexe A festa é aqui, remexe, mexe, mexe Dança e remexe, vem, remexe, mexe, balance, mexe A festa é aqui, remexe, mexe, mexe Você mexe, eu canto, cê mexe, eu encanto Tô em todo canto que você quiser Remexe, mexe, vem dançar, vem curtir A festa que eu gosto começa aqui Liga os primo, liga as prima Fala pros mano, chama as mina Quem tá de esquina, já se ligou E aí vai chegar, ô demorou Dança e remexe, vem, remexe, mexe, balance, mexe A festa é aqui, remexe, mexe, mexe Dança e remexe, vem, remexe, mexe, mexe Balance e mexe, a festa é aqui Remexe, mexe, mexe, mexe Dança e remexe, vem, remexe, mexe Balance e mexe, a festa é aqui Remexe, mexe, mexe 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 Tchau, tchau